Música 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 . . . A água é pésse, mas a água é brilhante. A água é brilhante, é brilhante. É assim que a água é brilhante. O que é o suficiente? O que é o suficiente? O que é o suficiente? O quão é cada vez mais bem, porque é o suficiente? Como é o suficiente a vida? A espécie de pôr, o que você acha? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o 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